O ganhador do presentão da construção é o Tiago. Quem preencheu os cupons eletrônicos foi a mãe dele. Foi uma surpresa, né? Porque no meio de tanta gente ganhar, aí não tá respirado, né? E não tinha a melhor hora pra esse prêmio sair pra ele. O Tiago se casou recentemente e já já o filho mais novo nasce. Eu tô feliz com o prêmio, né? Que agora eu vou, pelo menos, construir alguma coisa pra me morar, né? Sair do aluguel, que é puxado, né? Que agora eu juntei com a menina, né? Aí caça um lugarzinho pra nós. Você vai poder agregar ainda mais o valor da sua construção, desde toda a linha de acabamento, toda a estrutura que você precisar, dos nossos porcelanatos, dos nossos pisos, das nossas torneiras, das nossas bacias, lavatórios. Então, acho que nós vamos juntos construir o sonho com você. No supermercado Estático, encontramos a Rosineide. Rosineide, mulher do ganhador do prêmio. Ele está viajando e não pôde buscar o cartão. Ela levou até a Record, a certidão de casamento, comprovando tudo certinho, e aí foi autorizado a entregar esse prêmio pra ela, que tá aqui, ó. Cartãozinho valendo um ano de compras grátis no supermercado Estático. Eita coisa boa, hein, Rosineide? Vai ficar despreocupada um ano. Nessa crise não tem nada melhor. Foi muito bom quando eu fiquei sabendo que ele tinha ganhado. Inclusive, meu esposo tá desempregado e ele estava fazendo bico, viajando pro interior. Então, assim, esse prêmio foi muito bem-vindo em nossa vida. Esse prêmio. Tá feliz? Muito feliz, muito. Porque é muito bom você ganhar uma coisa quando você está precisando. Deus sabe todas as coisas. Para a Rede Tático, fazer parte do projeto aqui, Balanço Geral nos Bairros, com a Record, onde a gente tem a oportunidade de dar esse um ano de supermercado grátis, é muito gratificante. Porque toda vez que tem um sorteado, a gente percebe que essa pessoa realmente está precisando. E isso faz com que a gente se sinta bem gratificado em participar realmente do Balanço Geral nos Bairros e poder dar esse um ano de supermercado grátis todo mês para uma família diferente. E agora nós estamos na loja da Bem Me Quer Enxovais. O ganhador do Enxoval dos Sonhos é o Zenito, que infelizmente, no dia de receber o prêmio, perdeu a mãe dele. Ela faleceu. Mas nós estamos com a representante da loja, que vai falar para a gente sobre esse prêmio. Ele será, sim, entregue ao Zenito, né? Isso mesmo, Ariane. Nós aqui da Bem Me Quer garantimos que ele vai receber o prêmio. Quando ele se estude confortável, nós estaremos aqui esperando por ele. Desejamos os pêsseis para ele, para toda a família. Que Deus conforte nesse momento tão difícil. E, por fim, a Bolsa de Estudos da Uni Evangélica, que foi entregue para Joana da Silva. Ela decidiu presentear a filha e está toda feliz por isso. Dona Joana, em nome da Associação Educativa Evangélica, na pessoa do nosso chanceler, em nome da reitoria da Uni Evangélica, nós temos a alegria de contemplar a senhora. A senhora foi sorteada nessa parceria entre a Uni Evangélica, a TV Record, o programa Balanço Geral. A senhora foi sorteada com uma bolsa integral do curso EAD da Uni Evangélica. Então, é uma alegria entregar para a senhora essa declaração, na expectativa de que essa bolsa seja muito significativa para a senhora e para toda a sua família. Vou ajudar a minha filha. Ela ficou muito feliz também de ter ganhado o prêmio. Ela falou assim, nossa, mamãe, agora eu posso fazer a minha faculdade. Então, ela vai escolher o curso e vai fazer. Então, realmente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. No mês que vem, tem mais Balanço Geral nos bairros. Participe você também e seja o próximo ganhador.